Eu te amo, povo e gostosão Eu te amo, povo e gostosão De repente encheu a mão De repente encheu a mão Ui, ui, ui Não adianta, já aconteceu O problema agora é seu Meus não tem dono e direção Precisa prevenir e mais atenção Só avisei e tentei te ajudar Não tenho culpa se continuar Não desejo o mal a ninguém O erro foi forte também Eu te amo, povo e gostosão Eu te amo, povo e gostosão De repente encheu a mão De repente encheu a mão Ui, ui, ui Não gostar de homem, não sei Cada um tem o que merece Mulher, gostar de mulher Cada um faz o que quiser A gente descreve, mas não inventa Encheu a mão, agora aguenta Não importa se os outros falarem Sua conta ninguém vai pagar Não pode fazer se for obrigado O coração manda se está apaixonando Eu te amo, vou vir gostosão Eu te amo, vou vir gostosão De repente encheu a mão De repente encheu a mão Ui! 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 Eu te amo, vou vir gostosão Eu te amo, vou vir gostosão De repente encheu a mão De repente encheu a mão Ui! 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 Não adianta já acontecer O problema agora é ser Bebo não tem go no redireção Precisa prevenir e mais atenção Só avisei e tentei te ajudar Não tenho culpa se continuar Não desejo o mal a ninguém O erro faz parte também Eu te amo, vou vir gostosão Eu te amo, vou vir gostosão Eu te amo, vou vir gostosão De repente encheu a mão De repente encheu a mão Ui! 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 Homem gosta de homem, acontece Cada um tem o que merece Mulher, gosta de mulher Cada um faz o que quiser A gente descreve, mas não inventa Encheu a mão, agora aguenta Não importa se os outros vão lá Sua conta ninguém vai pagar Não pode fazer, não pode fazer Se for obrigado O coração manda se está apaixonando Eu te amo, vou vir gostosão Eu te amo, vou vir gostosão Encheu a mão De repente encheu a mão Ui! 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 Agradeço pelos aplausos, viu?